Ele prometeu regressar. Naquele tempo meu povo conhecerá meu nome. Porque eu mesmo que falo, estarei presente. Diante de nossos olhos se cumpriu o escrito. Os que olharam a ele não serão envergonhados. Logo, veremos sua transformação. Aqui está Jesus Cristo Homem. Ver a Jesus Cristo como a Igreja Católica o vê, como os batistas, os pentecostais o veem. Perdoem que mencione nomes, mas Paulo às vezes tinha que ser claro. Às vezes dizia, olhos da circuncisão, os apóstolos, transtornam casas inteiras. É porque os apóstolos não entendiam isso que eu estou te explicando. Portanto, Pedro era um... Está vendo que Pedro viu seu mestre expulsar demônios? E ele diz, eu vi meu mestre sacar demônios. Assim que anda aí, rugindo como leão. Mas ele esqueceu que quando Jesus morreu e ressuscitou... Não está vendo que Pedro era um pescador? Ele não conhecia Ezequiel 28, 19. Ele não conhecia Isaías 27, 1. Mas Paulo era bom... Era bom conhecedor dos profetas? Claro. Paulo conhecia. E mais, quando Paulo chegou no assunto... Olha, espera aí. Se isso aqui foi o que disse Isaías, que o diabo foi destruído... Pois, deixa-me escrever isso. Porquanto os filhos participaram de carne... Ele também participou do mesmo para destruir... Aquele que tinha o império da morte, isto é, ao diabo. Por aí tem um pastor que me disse... Não, o que ele destruiu foi o império da morte. Mas não o diabo. Mas aí, o que diz é, isto é, ao diabo. É porque eles querem que o diabo esteja de pé para sustentar aquilo que eles ensinam. Ainda que depois dizem... Que bom que fosse assim. Que bom, se fosse como diz José Luiz, que está destruído. Porque eles lutam com ele todos os dias. Se sentem atormentados. A mente fabrica isso. Por isso é que tu não pode mais trabalhar com a mente. Você tem que trabalhar com o que está escrito. É isso que eu tenho te ensinado. Olha, está escrito. Procure que esteja escrito. Porque tem gente que diz... Não, não. É que não me ensinaram assim. Mas está escrito. É um perigo. Se tu perdes de vista isso que eu estou te dizendo, não há garantias para ti. Se tu perdes de vista que antes da cruz é outra história e depois da cruz é totalmente diferente, tu estás errando o alvo. Jamais vai te acercar a verdade. Nunca chegarás ao pleno conhecimento. Não está vendo que Deus se vestiu de carne para tirar a lei, para pagar o preço do pecado e te livrar? Mas isso foi uma vergonha para ele, vestir-se de carne. Isso foi vergonhoso. Sabe lá o que é Deus depois que tu experimenta a glória, vestir-se de ser humano? Isso é vergonhoso. Isso é como se mudassem o teu corpo agora e, olha, você agora está usando um 15% do teu conhecimento e teu corpo revestido de incorrupção. Entras numa glória que não te faça voltar atrás. Ainda que te ofereçam milhões. Não, rapaz, eu quero é isso. Mas ele, sendo Deus, não levou em conta isso e se humilhou até o sumo, tomando forma. Aí que está a humilhação. Tomou forma de homem para libertar-nos do pecado. Mais uma vez, tem resolvido esse assunto e ele disse, se acabou isso, eu vou para a minha glória. Para que você siga pregando ele como Jesus de Nazaré? Isso não se pode. Não está vendo que as doutrinas chamadas cristãs estão formadas de Jesus antes da cruz? Não depois. Depois quem está é Paulo. Mas tudo que tu conheces como cristianismo está baseado antes da cruz. Por isso tu vê sacerdote que diz, irmãos, busquemos o santo evangelho conforme a São Lucas, conforme a São Mateus, conforme a São João. Mas isso é antes da cruz. Ah, e chamam de evangelho, imagina só. Então, há muita confusão. E tu e eu fomos escolhidos para iluminar o caminho a milhares de pessoas. Temos que fazer isso. Mateus 21 Veja o que acontece se tu não olhas depois da cruz. Mateus 21 Verso 42 Verso 42 Verso 42 Verso 42 Verso 42 Verso 42 Jesus lhes disse Nunca leste nas escrituras a pedra que os edificadores desprezaram veio a ser cabeça pedra angular? O Senhor fez isso. E é coisa maravilhosa a nossos olhos? Portanto, vos digo que o reino de Deus será tirado de vós e será dado a pessoas que produzam fruto dele. Somos nós. Hello! E aquele que cair sobre esta pedra, esse é Jesus de Nazaré, aquele que cair sobre esta pedra, será quebrantado. E sobre quem ela cair, lhe despedaçará. Assim o sistema anda. O sistema evangélico despedaçado. Todos ensinam diferente. Todos. Aquele pastor ensina isso, o outro, o outro. E todos. Fora, fora das epístolas de Paulo. E não sabem o que dizem. E não sabem o que verificam. E pensam que sabem. E se chamam de doutores, se chamam de evangelistas, se chamam... E não sabem. Eles são cegos guiando outros cegos. Simplesmente, sabe por quê? Porque a pedra que despedaça caiu sobre eles. Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré foi uma bênção. Agora é uma serpente que te destrói. Louva agora, se pode. Se quiser pegar um ramo desse e esperar por Semana Santa, vai uma processão católica dessa, beijar os pés do menino, o menino Deus. O menino Deus, o que tem feito é danificado toda a Colômbia. O menino Deus. Que menino? Ele não é menino nenhum. Ele cumpriu 33 anos e se vestiu de glória. É um bom moço. Que menino. Ah, e como menino não pode fazer nada. E mais, vou te dizer uma coisa. Antes dele morrer, ele não pôde. O que ele lidava era com carne. Curava enfermos. limpava leprosos. Mas, pelo Espírito, não podia fazer nada. Porque enquanto ele não morresse, não podia salvar ninguém. E mais, se não morresse e ressuscitasse, Deus se perderia. Se danificava tudo. Então, ficaria aí o diabo, Satanás. Então, o primeiro Adão ficaria como o rei da terra. Por isso, quando o Pedro lhe disse, Bom mestre, não vá à cruz. Olha, será que esse é meu amigo ou meu inimigo? Nem todo aquele que te pede que não sofra é teu amigo. Bom mestre, não vá à cruz. Imagina, se ele não fosse à cruz, não haveria nada. O mundo teria ficado em trevas. Não sofras. Ele disse para ele, A parte de mim, Satanás, estão te usando, Pedro. Assim que estamos tratando com o assunto, Se liga a televisão, e aí estão impondo mãos. Estão impondo mãos? Sim. Todos esses evangelistas que oferecem campanhas, Que oferecem as pessoas, ajuda as pessoas, Eles estão bem intencionados. Mas aqui, não vale somente a boa intenção. O que vale é a verdade. Porque, enquanto eles continuarem assim, Deus vai continuar enviando poder a eles. É poder de Deus, mas é enganoso. Porque não te deixa aceitar o evangelho. Mas veja, se é poder de Deus na minha igreja, Eu vi o milagre, eu vi. Quando, olha, ele chegou com a perna mais curta que a outra, E eu vi como a perna dele fez assim. Eu já vi isso. Agora estão iguais. Poder de Deus. Mas eu não quero esse. É como a sabedoria de Deus. Você quer ela? Você quer a predestinada. Mas a primeira não. Porque a primeira não te faz acercar a ele. Tu queres poder de Deus? Tenha cuidado, hein? O único poder que eu quero de Deus, É o do evangelho. Porque não me envergonhe do evangelho, Porque é poder de Deus. Sabe que em Guaquil havia um teatro grandíssimos, Cheio completamente. E um silêncio. Quase sempre, quando se reúne multidões assim, A pessoa está por lá, Aleluia, Glória a Deus, E tremendo e manifestando-se. E não ouvem. Porque aquele povo é surdo. Um povo que passa 20 anos na igreja, E você, eles falam de predestinação, E eles dizem, Ih, o alter mercado. Você diz que eles foram escolhidos, E eles dizem, Tenha cuidado. 20 anos na igreja, hein? Não, se isso... Hoje, escutei pela rádio, olha, Eu havia 20 anos e estava no sistema, 25... Quantos aqui estavam 20 anos, Ou quantos aqui estavam há mais de 20 anos no sistema? Levantem a mão assim. E o que sabiam? Estavam surdos? Tinham o ouvido? Enfermo? Estavam numa condição... Estavam nesta condição. Hebreus 5. Hebreus capítulo 5, verso 11 em diante. Acerca disto, temos muito o que dizer. Coisas difíceis de quê? Para mim, antes era bem difícil, Agora já é mais fácil explicar. Verdade? Que já conseguimos explicar com mais facilidade? Mas se torna difícil? E diz... Por quanto vos tornaste tardio para quê? Obrar? Não, porque as pessoas se encantam em obrar, Mas ouvir... Agarrar o ouvido de uma congregação... Sabe o trabalho que eu tive ao princípio Para agarrar o ouvido das pessoas? Isso me tomou uma tarefa. Naturalmente, enquanto eu fazia isso, eu aprendia. Mas agarrar o ouvido. Porque o problema aqui é... Demora em ouvir. Não está vendo que quando as pessoas falam de igreja E falam de Deus... Logo em seguida, chega um espírito de misticismo... Uuuuh... É? Ah, os pelos arrepiaram, rapaz, senti uma coisa... Então, o ouvido, abandonado. Porque a pessoa pensa que o espiritual deve ser algo místico. Quando eu cheguei, a princípio, na igreja, Eu... Eu orava com os demais irmãos e, então, Eu estava buscando ver se... Se me levantava do solo, né? Uau... Sabe por quê? Porque a carne é incuravelmente religiosa. Por isso, aqui não queremos a religiosos. Nós queremos aqui gente prática. Gente que pense. Gente que pense. O religioso é uma maldição. Eu não quero saber de gente religiosa. Essa gente é aborrecida e te danifica a vida. Estraga a vida dos filhos. Não vá aqui, não vá lá. Cuidado com isso, cuidado com aquilo. Olha isso, olha aquele. Um religioso é... É um diabo que escapou do inferno. É um demônio que ressuscitou. Ai, pai. Seguimos lendo. Acerca disto, temos muito o que dizer. Difícil de explicar, porquanto vos tornaste tardis para ouvir. Porque, já devendo ser mestres, 20 anos, 25, depois de tanto tempo, tem de necessidade que se torne a ensinar a vocês quais são os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E tem que deixar isso. Tem que deixar todos os rudimentos. Imagina essa tecnologia agora. Que você me ligue lá do teu país e precisa de um documento e eu digo, peraí, eu vou lá para o mercado procurar um pombo correio saudável que possa atravessar 3 horas aí sem morrer, sem que a matem, sem cair aí. podendo usar um fax ou... Verdade? Que o pombo correio seria um rudimento, né? Ou iluminar-nos com vela nessa noite em vez de usar eletricidade. É melhor a eletricidade. Porque a vela seria um rudimento da eletricidade. E diz... E chegaste a ser de tal maneira que tem de necessidade de quê? De leite. Imagina, um menino com 12 anos tomando leite. Ainda não comeu nada duro, sólido ainda. Ele está até transparente. Parece uma rã dessas aí. Já vê essas rãs que... Pega-se... Porque o que ela come é leite. E diz... E todo aquele que participa do leite é inexperiente da palavra de justiça, porque é criança. Mas... O alimento sólido é para os que alcançaram maturidade, para os que pelo uso têm os sentidos exercitados no discernimento do bem e do mal. Portanto, isso aí continua. Quem pôs os seis foi o homem. Não se confunda. Quando você vir algo assim, siga. Porque o portanto é a aplicação do que acabamos de ler. O verso 1 do capítulo 6 é a conclusão. Se... Se... Imagina... Se você ficar sem a conclusão, né? Então aí diz... Portanto, deixando já. Os rudimentos de quê? A doutrina de Jesus de Nazaré é a que entorpece a igreja. Mas vai dizer isso ao religioso. Ele vai dizer... Ah, esse aí está contra Jesus de Nazaré. Claro, eu estou contra os rudimentos. agradecido que ele tenha dado sua vida por mim, mas logo eu tenho que deixar isso para seguir a algo melhor. Diga, eu os deixo. Eu me atrevo a deixar isso. E não tenho medo de deixar isso. Mas se o apóstolo diz que você deve deixar isso, o que é que foi? Vai dizer que não deixa? Porque o apóstolo diz que deixando. Assim eu disse num pastor em Porto Rico, você deixa isso? Ele disse, não, não deixo. Olha, os sentidos exercitados. Diga, exercitados. Quando você faz exercício, o que acontece com o teu corpo? Você se sente melhor, a verdade? Tem sentidos que estão cheios de mofo, estão embotados. Imagina que eu te diga, irmão, passe por aqui para que participe do corpo de Cristo. Aqui está a hoxa. Toma. Isso aqui é uma uma tortinha de um pedaço de pão e um pouquinho de suco de bom, aqui está o sangue de Cristo. Toma aí. Esse é o corpo e o sangue dele. Se tu exercitas os sentidos, Paulo te diz que aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Para que eu vou estar comendo pão e vinho se já ele é um comigo? Estou completo? Já passei da morte à vida? Para que eu tenho que estar com rudimentos? Quando Cristo morreu, diz, um morreu, logo todos morreram. E o que eu faço eu? Aí, me molhando em água? como um símbolo da morte? Se os símbolos já terminaram, estamos na realidade? Isso é simples. Quiseram a eu que os pastores disseram isso é simples. Mas se você disser isso, rapaz, xinga tua mãe se você disser isso. Estão nervosos, eles têm medo. Olha, não vá ficar de paquera com esse sistema enfermo. Não, eu vou ali porque o pastor é boa gente. Cuidado. Não, sabe, é que me convidaram e... Convidaram? Te convidaram a uma igreja onde está o poder de Deus? Cuidado, hein? Não, você quer que eu vá a uma que não tenha poder? É melhor, porque se tiver esse poder, Deus está enviando esse poder para enganar, porque Deus engana. Quando tu não crês ao Evangelho depois que ele viveu 33 anos aqui, sofreu para te conduzir a um pacto muito mais excelente, o quê? Agora você segue com Jesus de Nazaré com rudimento depois que ele morreu e ressuscitou para que tu estejas reinando em vida? e você se meto agora numa sinagoga dessa a comer porcaria religiosa? Não pode ficar de paquera com isso, que o poder de Deus pode te alcançar. Eu quero o verdadeiro poder de Deus, aquele que é produzido pelo conhecimento deste livro do Evangelho da incircuncisão. Parabéns a ti, eu te prometo isso. Vais andar em saúde, vais andar em prosperidade, vais andar desperto, gozoso, teus filhos vão estar contentes contigo, não vai haver hipocrisia em tua casa, tudo vai estar em preto e branco, transparência, vais desfrutar aqui nessa vida tranquila, com domínio próprio, assim que não vá pra lá nem buscar nota de 100, que Deus já te libertou, te sacou dessa ignorância para que reines em vida. Hello! Ah, seu nome? Glória! Olha, vocês estão, digam aleluia! essa é outra história, olha, aleluia significa estou órfão, aleluia, aleluia, Senhor, vem, resgata-me, então, Cristo vem, vive 33 anos, te resgata, une seu espírito ao teu e te diz, olha, agora, como tu és meu filho, o espírito clama, Abba Pai, e tu dizes, aleluia! Depois que deu sua vida por ti, tu segue com a merda uma cantilena, aleluia! Você tem a cabeça estragada, hein? Depois de tanto tempo, tem de necessidade que se volte a ensinar quais são os primeiros rudimentos? Os primeiros rudimentos são aleluia, deixando os rudimentos, chegamos ao Abba Pai, abençoado, que Deus te abençoe, que te abençoe? Não, porque já te abençoou com todas as bênçãos, glória a Jeová! Se já mudou o nome, agora tem um nome que é sobre todo nome, o que que está acontecendo? Jeová está no seu templo, louva ele que ele vive, não, Jesus Cristo, rei de reis e senhor de senhores, Deus de deuses, vamos estar em pé e louva o senhor, olha! Abba Pai, saúda teu irmão aí, diga que ele está abençoado com todas as bênçãos, declara ele aí curado, e saúde! Saúde! Estamos vivendo os meios momentos, na era de os dioses, firmes e constantes, um novo mundo, um novo governo, J.H. o ha ensenado por meio de seu canal, Telegracia, é nosso canal, La señal de Vota H, todo ovo, le vio ya, la imagen cobrou vida, que está transformando vidas, e hasta o último rincón, llegó! Estamos melando, e a sua amada esperando, e a sua amada esperando, com corpos radioactivos, vamos rumbo a Armagedón, a la mentira e engaño, ovo, el fin de ha llegado, Vota H, lo ha ensenado, por meio de seu canal, Telegracia, Telegracia, que é nosso canal, la señal de Vota H, todo ovo, le vio ya, la imagen cobrou vida, que está transformando vidas, e hasta o último rincón, llegó! Telegracia, que é nosso canal, la señal de Vota H, todo ovo, le vio ya, la imagen cobrou vida, que está transformando vidas, e hasta o último rincón, llegó! La señal ha llegado a los rincones del planeta, lenguas y naciones, escuchan lo que le enseña, el único canal sobre la faz de la tierra, que con la imagen está destruyendo a la ramera, Telegracia, el canal del hijo del hombre, palabras inefables, transmite a las naciones, ey! No digas que no fue anunciado, que a todos los países la señal ha llegado, Estamos felices y agradecidos, por todos estos años disfrutando tu señal, nadie puede negarlo, él ya se ha mostrado, Vota H lo ha enseñado, por medio de su canal, Telegracia, es nuestro canal, la señal de Vota H, todo le vio ya, la imagen cobrou vida, y está transformando vidas, y hasta el último rincón, y hasta el último rincón, Telegracia, es nuestro canal, la señal de Vota H, todo le vio ya, la imagen cobrou vida, y está transformando vidas, y hasta el último rincón, llegó, Telegracia, es nuestro canal, la señal de Vota H, todo le vio ya, la imagen cobrou vida, y está transformando vidas, y hasta el último rincón, llegó, Telegracia, es nuestro canal, la señal de Vota H, todo le vio ya, la imagen cobrou vida, y está transformando vidas, y hasta el último rincón, llegó, 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 Telegracia, ¡Gracias!